A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peraí, eu tenho que prender o meu cabelo direito Pode Nossa, faz tempo que eu não faço isso Será que eu consigo? Sempre onde você consegue Você é somente Vai colocar o dedão nas costas das mãos E os quatro dedos na base do seu dedão Agora torce sua mão em direção ao seu ambíguo E aí estica Sim? Fazendo isso, exatamente Vai manter esse fluxo Pra que é esse alongamento? Várias chaves do equidô Tem chaves de torções no punho Tem uma região que a gente alonga pouco Então você tem que soltar essa região pra não machucar O dedão pra baixo e soltar o dedão pra cima Abre os dedos Segura 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 Isso Nessa posição Isso Agora você faz isso aqui Vai trazer o seu dedinho em direção ao seu nariz Tem que sentir que está podendo com sucesso Leve chave assim Aí abaixa e volta É, eu sinto a longa É, eu sinto a longa Escolhe o pé Vai fazendo Peito do pé no chão Cai Abre os braços e as pernas Agora fecha levantando Agora a gente vai treinar bem parecido Só que você trabalhando nas diagonais Então você vai colocar a mesma coisa Simples a esse princípio Peito do pé da perna a gente traz no chão Vai abaixando Aí você encosta só uma mão no chão Abra as camas e encosta a outra Segura E aí levanta Peito do pé no chão Isso Então por exemplo Se na hora que você for receber os golpes Na hora que você sentisse esse deslocamento Peito do pé no chão E aí você aproveita isso e flui, entendeu? Entendi Pelo de pé Se você sentir esse deslocamento Peito do pé no chão E aí flui Isso Agora você vai tomar a rolar pra frente Tá? Você vai ficar nessa posição Ajeulhado Só com a perna da frente levantada Sua mão Da perna de trás Paralela ao pé da frente A mão da frente vai passar por dentro Encostando a faca da mão no chão Você vai encostar a faca da mão Antebraço Começa a levantar a perna de trás Vai dar impulso pra frente Vou te guiar aqui Você vai encostar a faca da mão Antebraço Costas Entendeu? Dá impulso Ah, então bate as costas Nem bate o pé, né? Você vai rolar, entendeu? Não tem que ficar, você vai rolar Tá? Como se não tivesse que ir numa discussão Segura bem filho Você vê uma coisa Eu vejo outra Tá Então se eu falar você que tem uma parede com Como é que chama isso? Coisa de alongamento Você vai falar que tem uma porta Tá A gente vai ficar numa discussão Segura bem filho Agora você vê o que eu tava vendo Entendeu? Esse é o primeiro ponto A gente dentro de um argumento Segura o outro lado Vou ficar na frente Dentro de uma conversa Eu redireciono você com o meu ponto de vista Tá Mas existe também uma outra prática Segura a mesma mão Que dentro de uma conversa Eu vou... Opa! Verdade, você também tinha asa Entendeu? Ah, tá Ou eu faço você ver meu ponto de vista Ou... Pra não ter aquele embaixo Tá Entendeu? Só mais um Ótimo Agora a gente vai fazer um exercício E daí vai começar os golpes, tá? Mais um exercício Segurou? Ainda tem os golpes, gente Não tem segredo Segura Isso é o que? Faz parte do... Isso, isso... Isso é... É... É a... 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 Ótimo Então tá por isso 10 vezes, tá? Agora entendi Por quê? Tem que alongar o pulso Tem que alongar o pulso Essa coisa, gritar Tipo igual a Karate Não Sim Tipo pisar forte Também É E aí assumptions E aí 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 mas eu vou estar aqui em cima do chão aí eu vou dizer que vira você e vira pra cá Pronto, se não é bom você vai dar três tapinhas no chão. Vamos. Já dou agora. Por que três tapinhas? Não tem regra. Vai virando o seu quadril e abaixando o meu braço. Segura o meu punho com essa mão. Dá um passo em direção da minha cabeça. Mais um passo pra frente e migrando pra baixo. Joelho próximo do meu punho. Vou ter o joelho próximo do meu punho. Ótimo. Então você joga o corpo do peso. O peso do que? O peso do corpo vai te segurar. Continuando nesse sentido. Continuando no meu braço. Isso. A pessoa já lhe mente de frente. Aí com o treino, esse movimento fica automático? Fica super automático. Você vai repetindo um pouquinho. Se alguém vier me atacar eu dá papapá. Então por exemplo, a gente tá aqui segurando o punho. Certo? A gente não vai treinar hoje, mas você só levanta a sua mão. Só ficar trabalhando nesse sentido. Se alguém vier dar um soco em você, você faz a mesma coisa. Você levanta a mão e pega o meu cotovelo. Aí dá isso, entendeu? Ah, tá. A pessoa veio assim. Você levanta a mão. Ok. Fica esperto. Agora a gente vai fazer nessa situação. Porque eu segurando o seu punho, por enquanto começou a primeira aula. Eu posso segurar você bem firme que não vai te machucar. Mas se a gente der um soco firme, você às vezes não vai conseguir sustentar. Então começa sempre de coisas mais simples e aí vai para coisas mais complexas. Calma, calma. Deixa eu passar. Eu já esqueci. Duas, duas, duas. Duas, duas, duas. Duas, duas, duas. Duas, 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 duas. Ok. Calma. E daqui? Não sei se que a gente vai. Ah, é? Duas. Ei. Obrigado.